Olá pessoal, a videoaula de hoje vai desmistificar e colocar por terra aquele sentimento, aquela sensação de que você nunca vai conseguir manobrar sem olhar para o volante. É justamente sobre isso, hoje você vai ver e vai aprender e tem um exercício para você manobrar sem olhar para o volante, sem olhar para o câmbio, para você ver como você desenvolve o seu olhar para tudo que está acontecendo, olha no retrovisor para você conseguir fazer a manobra. E tem até um exercício muito legal que você pode fazer em casa com os olhos vendados e isso olhos vendados, você vai ver como é que funciona esse exercício, eu vou demonstrar para vocês aqui na garagem aqui da minha casa e vocês podem fazer em casa também para vocês terem certeza. Não, é possível, agora eu sei que é possível manobrar sem olhar para o volante, quando eu treino volante, aqueles quatro pilares que eu falei para vocês, pedal, volante, retrovisor e noção de espaço. Quanto mais você treinar essas coisas, mais o seu movimento vai ficar ágil, vai ficar rápido, vai ficar perfeito, vai ficar coordenado e quanto mais você treina, o cérebro vai automatizando, nosso cérebro trabalha por padrões de comportamento, padrões motores e eu vou mostrar isso para vocês. Nessa demonstração pessoal, não vai ter pedal, não vai mostrar pedal, a ideia não é distrair vocês com o pedal, eu vou posicionar a câmera aqui na janela do carona, vai estar posicionado aqui na janela do carona da frente, de modo que mostre como eu estou trabalhando nessa manobra, tá certo? Vocês vão verificar o meu olhar, o que eu olho, como eu movo o volante e vocês vão focar numa coisa, eu manobro e não olho para o volante e isso não é habilidade extraordinária não, qualquer motorista tem que desenvolver isso, precisa desenvolver isso com o treino para você eliminar essa dificuldade. aí você vai ver como vai ficar fácil de manobrar, de fazer baliza, de fazer o que você quiser fazer com o carro. Então vamos lá para a demonstração e depois para o exercício, o exercício para você ficar fera, eu vou te provar, provar por A mais B que você consegue manobrar sem olhar volante quando você treina. Vamos lá? E aí meus amigos, eu vou manobrar e eu peço para que vocês prestem muita atenção nos meus movimentos, tá? Presta atenção, vejam que eu não fico olhando para pedal, eu não fico olhando para câmbio, eu uso sem olhar e principalmente o movimento do volante. aqui, pelo vidro, vocês vão ver algumas mudanças de cenário, mas sem focar nelas, tá bom? Eu vou descer a garagem aqui de casa e depois vou subir e peço que vocês vejam o que eu estou fazendo. Então olha só pessoal, aquela, né? Eu sei que já está em ponto morto, mas se você está em dúvida, pisa na embreagem, um, dois, três, o meio é o morto. Então, está no morto, freio de mão puxado, eu ligo o carro, ok? Agora eu vou sair da garagem, então o que é que eu faço? Olha aqui, eu olho aqui do lado, já ponho aqui, já vou olhando aqui, já vou olhando aqui que eu tenho que olhar e não olho para marcha, tá? Dou seta, não pensa que é para fazer filminho para YouTube, não. Pessoal, aqui em casa me chamam de chata, porque eu dou seta até na garagem de casa. Vamos lá? Olha como eu trabalho, a seta desarmou a arma de novo. Olha só pessoal, eu estou olhando no retrovisor e estou manobrando com o volante aqui, sem olhar para ele. E eu vou ajustando o volante para eu posicionar a traseira do carro, olha aqui, lá atrás para eu sair de primeira. Parou, eu vou me orientando pelo retrovisor para eu posicionar o carro para descer. Olha aqui, eu estou olhando aqui pessoal, aqui ó, eu olho aqui atrás para ver se não tem criança, cachorro, tatatá, aquilo tudo de gente, tá? Então eu venho por aqui para poder me posicionar para sair com o carro. Vejam que eu não estou olhando, olha aqui ó, eu movo o volante e estou olhando para frente, para trás, para o lado, para a área envidraçada do carro, entendem? Eu vou fazer uma voltinha aqui em cima, já passei a primeira sem precisar ficar olhando, lá vou eu. Olha aqui ó, eu tenho controle do carro pessoal, vejam que eu não fico olhando para o volante, tá? E eu vou fazer uma manobra aqui, seta, vamos ver se o meu vizinho vai manobrar também. Vai sair vizinho? Avisa parceiro, está todo enrolado lá para sair. Opa, vamos para cá então. A caminhonetona subindo aí. E vem mais um lá ó, resolveram tudo na mesma hora. Aí o que é que eu vou fazer ó, eu dou a ré, pessoal, sem olhar, a caminhonetona vai manobrar também. Ô, belezura vocês. Vem quando eu resolvo gravar, a galera toda resolve sair para a rua. Tá ruim, grandão? Dá a ré e põe primeira de novo. Tá vendo pessoal ó, primeira sem olhar ó, vocês não tem que ficar olhando para a câmbio ó, primeira sem olhar ó, primeira sem olhar ó, primeira sem olhar, tá? Seta. Olha só, eu vou manobrar, olha aqui ó, olha. Eu não fico olhando para a volante, meu povo, não fico. Eu olho aqui ó, eu olho para frente, eu olho para o lado, noção do espaço. Vai dar ou não vai dar? Beleza. A ré, põe a ré aí. Aí eu olho para onde? Eu olho para trás, eu olho para o lado ó, ó. Eu olho para retrovisor, eu olho para tudo ó. Eu não fico olhando o volante pessoal, olha aqui ó, eu trabalho sem olhar o volante, tá? Ó, seta. Vou entrar aqui, desarmou, dê seta de novo. Ó, vou entrar aqui então, tá? Vamos lá? Devagar ó, vá devagar, calcule o que você está fazendo ó. Eu não fico olhando para a volante, povo. Olha como eu vou entrar na garagem agora. Seta. Olha aqui ó, para onde eu estou olhando? Para o lado, para frente ó. Tem espaço? Tem espaço? Ó, ó. Show de bola. Aqui ó, não estou olhando para o volante, turma. E vocês com esses de corebinha de autoescola, vocês são... Aqui ó, fica aqui ó, uma volta para lá, uma volta para cá, meu Deus e tal. Mas o que eu fiz aqui, manobrar sem olhar no volante? É algo extraordinário. Ah, a Márcia é o top dos tops e dirige como ninguém que é extraordinário, merece um Oscar. Todo e qualquer motorista faz isso. O experiente, o que treina. Tá vendo a diferença entre quem treina e quem não treina? Então, eu vou mostrar para você um vídeo com um treino que você pode fazer em casa para te provar que aquele movimento que você repete muitas vezes com o treino, ele se automatiza. E você faz, no caso desse treino, até de olhos fechados. E o que eu quero dizer com isso? Se você consegue fazer esse treino e consegue fazer de olho aberto e depois de olho fechado para te provar que o cérebro automatiza um movimento, quanto mais você treinar a volante, pedal, retrovisor, noção de espaço, em rua calma e tranquila, mais o movimento vai se automatizar e você vai fazer tudo com naturalidade. Beleza, é isso aí que eu vou provar para vocês. Tome, para você que acha que nunca vai dirigir, que nunca vai dominar o carro, que nunca vai manobrar sem olhar, sem deixar de olhar o volante e marcha, eu te provo que o treino faz você ficar esperto mesmo, um bom motorista, um domínio de tudo. Vamos lá, então, para mais essa videoaula, top! Assiste aí! Então, pessoal, vamos ao exercício. Você vai precisar de uma bolinha de papel, ou uma caixa de papelão, ou algum recipiente. Olha o que você vai fazer. Sem venda nos olhos, você vai pegar a bolinha de papel e vai jogar na caixa. Mais cinco vezes, dez vezes, ou no recipiente que você tem. Você vai fazer esse movimento até que ele fique automatizado. O seu cérebro entenda que é para você colocar aquele objeto dentro do recipiente. Se acontecer de você errar, não tem problema. O erro ajuda a consertar. O cérebro logo automatiza o acerto. Aí você vai pegar uma venda, ali, ó. Vai pegar uma venda, algo parecido, que possa encobrir os seus olhos, de modo que você não enxergue nem por baixo alguma coisa. Isso é um exercício em que você vai precisar ser honesto com você mesmo, tá? Vai lá, pega a bolinha que está dentro da caixa, coloca a venda nos olhos, e aí você vai fazer esse movimento que você fez bastante acerto com os olhos vendados. Por enquanto, ali, ó, eu estou fazendo com a venda, não está cobrindo o olho, só para automatizar mais ainda. Fica mais fácil quando eu for vendar os olhos, certo? Então, faça esse movimento. Vai lá, pega. Ali, por uma questão de conveniência só, deixei a venda na testa e vou lá. Vocês veem que eu não tenho dificuldade para ir lá acertar dentro da latinha. Agora, a gente vai fazer com os olhos vendados para cada arremesso. Faça bastante com os olhos abertos, depois com o olho vendado. Pode acontecer de você errar, não tem problema. Vai lá, tira a venda do olho, pega o negócio de novo. Isso é uma prova para vocês de que o cérebro automatiza. Primeiro, você faz bastante vezes com o olho aberto. O cérebro vai automatizar o movimento. Está com o olho vendado. Se errar, o erro te ajuda a consertar. E aí, o seu cérebro vai automatizar. Aí, você vai lá, pega, coloca a venda de novo nos olhos e vai fazendo, ó. Você pode aumentar a distância da lata. Você pode fazer outras alterações. Pode acontecer de errar? Pode. Continua treinando, continua fazendo, continua indo, que você acerta. Fecha ali, coloca a venda e vai. Ah, mas essa lata está muito perto. Gente, não tem como fazer coisa complicada partindo para o complicado. Você tem que decompor a sua dificuldade do mais fácil para o mais difícil. O meu objetivo com isso, com esse exercício, é mostrar para você que o cérebro automatiza os seus movimentos. E assim como você consegue jogar um objeto dentro de um recipiente de olhos abertos, treinando bastante e de olhos fechados, você também consegue, o cérebro também consegue automatizar os movimentos de volante, de pedal, de troca de marcha. O erro em algum momento, ele vai vir. Mas é só até o seu cérebro automatizar. Daí é que vem aquela comparação, né? Ah, isso eu faço de olho fechado. Porque o cérebro já automatizou. Você só não pode executar no veículo as coisas de olhos fechados, evidentemente, né? Mas está aí uma prova. Se você fizer esse exercício bastante vezes, eu não posso ficar aqui meia hora jogando papel na lata, que vai ficar monótono. Mas é um exercício para você fazer. E você vai automatizar com o olho aberto e depois você vai fazer com o olho fechado. Se você consegue, de olho fechado, jogar papel na lata e acertar, imagina, de olhos abertos, trabalhando com o seu carro, sem olhar pedal, sem olhar a troca de marcha e sem olhar o volante, como eu mostrei para vocês ali, executando isso numa pequena manobra na frente de casa. O segredo é, tenho que repetir esse movimento com acerto, bem devagar, e depois o meu cérebro vai se encarregar de, em função de quanto mais eu treino, o cérebro se encarrega de automatizar esse movimento, sim. E aí você vai fazer ele corretamente, com naturalidade, prestando muita atenção no que acontece à sua volta. Ok, pessoal? Treinem bastante, compreendam uma coisa. Para dirigir, você faz vários movimentos, várias ações ao mesmo tempo. E essas ações exigem que você não olhe para pedal, para volante e para câmbio de marcha. E isso você só consegue fazer com muito treino, para o seu cérebro automatizar esses movimentos. Depois dos treinos, é só alegria. E tem uma, viu, pessoal? Até hoje, eu treino. Depois de muitos anos de habilitada, eu ainda treino. Então, vamos aos treinos. Tem dúvida? Fala comigo nos comentários. Se inscreva no canal para participar do sorteio de e-books. E até a próxima videoaula top para vocês. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho